Com a força do seu braço ele fazia no aço o que bem queria O que bem queria O que bem queria Não conhecia o cansaço, trabalhava o dia inteiro com tanta alegria Com tanta alegria Com tanta alegria Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo E antes que caísse a noite corria pro seu caminho lá no seu roçado Lá no seu roçado Lá no seu roçado Hoje servido ao cansaço, sua força é milida pelo seu legado Pelo seu legado Pelo seu legado Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo Meu velho, meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo Com a força do seu braço Ele fazia do aço o que bem queria Não conhecia o cansaço, trabalhava o dia inteiro com tanta alegria Com tanta alegria Com tanta alegria Com tanta alegria Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo E antes que caísse a noite, corria pro seu cantinho Lá no seu roçado Lá no seu roçado Lá no seu roçado Hoje servido ao cansaço, sua força é milida pelo seu legado Pelo seu legado Pelo seu legado Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo Meu velho, meu grande amigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina Guardarei sempre comigo A sua história me fascina, me orgulho e me ensina A sua história me fascina, me orgulho e me ensina